Olá David, chegou o momento da sua baliza, o senhor terá 5 minutos para entrar, adentrar na baliza, tempo total, e dentro desse tempo você tem 3 tentativas, tá certo? Bom exame para o senhor, pode começar. Bom exame para o senhor. 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 Amém. Amém. Pronto, David. Aguardar agora para ir para o percurso de rua. Olá, seu David de Santana. Boa. Pronto, sou eu que vou executar o percurso de rua com o senhor aí. Está tudo pronto aí? Está, senhor. Ajustou o banco, os retrovisores? Tudo. Então podemos começar. Eu desejo um bom exame para o senhor aí. Obrigado. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai dar o resultado no site. Sim. Obrigado. Autoescola fantástica. Nos encontramos no Centro Empresarial Iguatemi. Temos instrutores tops demais. Sem falar da frota de veículos no grau. Para você ser um habilitado ou habilitada fantástico. E mais. Além da qualidade do serviço. Temos o melhor preço da região. Nosso número do ATS é 987609688. Autoescola fantástica.